O CETEM está com inscrições abertas para 13 vagas de concurso público. As oportunidades são voltadas para candidatos do nível superior. A instituição que tem sede em Recife, no estado do Pernambuco, seleciona candidatos para os cargos de Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno I. Os salários da seleção são de mais de R$ 6.700, mas esse valor pode ser ainda maior, alcançando os R$ 14.000 a depender do cargo, se somar o valor da remuneração e das gratificações, conforme informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a instituição da qual o CETEM faz parte. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 4 de janeiro, através do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, além de pagar uma taxa entre R$ 125 e R$ 150. Essas e outras informações você pode encontrar na editoria do Papo Carreira no site do Diário do Nordeste.